Fala galera, mais um molezinha, molezinha número 3, hoje eu tô aqui com meu amigo Pedro, eu sou o Jones, que é a nossa convidada Elisa, acadêmica de medicina, que vem trabalhando e estudando na área de ginecologia e obstetrícia, no Instagram dela tem um conteúdo muito top, confere lá, é Isabela e Isa Underline, fala aí Pedro. Galerinha, primeiro antes de tudo agradecer aqui a galera que vem apoiando a gente, mais uma vez Casa de Cerveja de Vila Rica, fornecendo a delícia da Sul-Americana, cerveja super gostosa, um ótimo custo-benefício também, hoje a gente tá super feliz também de anunciar mais um patrocinador que tá acreditando aqui no projeto, que é a Rede Pares, posto de extrema procedência, total confiabilidade em relação a gasolina, galera, gasolina é uma coisa que não se brinca, tem que ter procedência mesmo, bastante qualidade e um atendimento diferenciado, tá precisando dar um pulo lá no Parque Sul, em frente já tem um posto e lá no Retiro a gente também tem uma unidade, inclusive com o Bobs lá agregado, então dá pra fazer tudo de uma vez, nada só, show, agradecimento especial e vamos que vamos, partiu E aí, como é que começou você entrar na faculdade de medicina? Eu não te conhecia, o Pedro chegou a me falar que você chegou a começar a fazer engenharias, e como é que deu aí pra entrar na medicina? Tudo começou, né, quando eu fazia ensino médio eu reprovei, e eu lembro... Onde? Aqui em Volta Redonda mesmo, né? É, Volta Redonda, reprovei o primeiro ano do ensino médio, e eu não sabia o que eu queria fazer, e tava meio que na moda fazer engenharia de petróleo e gás, engenharia de petróleo e tal, e eu lembro... Ficava super em alta na época, né? Sim, tava super em alta, e eu lembro que eu reprovei, é uma história engraçada e meio triste, porque eu estava de recuperação em três matérias, fui pega colando na recuperação, porque eu estava desesperada... Sério? Qual matéria? Física, matemática e química, que é exato, só... Só maravilhosidade. E aí eu fui pega colando, pra quem não sabe, na recuperação, e eu lembro da coordenadora falando que meus pais estavam muito chateados, meus pais nem tinham chegado ainda na escola, e eles falaram, ai, seus pais vão ficar muito chateados, como se eu tivesse dado um... Decepcionado eles, né? Tipo, ai, você... Nossa, o colégio jogando uma pressão. É, jogando uma pressão. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo assim, me senti meio que incapaz. Fui fazer engenharia, porque estava na moda, eu nunca gostei de exatas, mas eu quis fazer porque estava na moda. É, isso que eu estava pensando, né? Fez... É, fui para uma escola técnica, para fazer o técnico e depois ir para a engenharia. No primeiro ano do ensino médio da engenharia, do ensino médio, eu escrevi uma carta que o professor de história mandou para a gente abrir só no terceiro ano, e estava lá, que você faça engenharia ou medicina. Só que eu não me sentia capaz, porque eu já tinha reprovado, eu ficava com aquilo na minha cabeça, não vou ser capaz de passar, é muito difícil, não vou conseguir, vou fazer engenharia, porque eu achava que o vestibular era mais fácil, eu coloquei isso na minha cabeça. E aí, no terceiro ano, eu abri a carta, fiquei balançada, mas eu falei, cara, eu já reprovei, eu achava que eu estava perdendo muito tempo, eu já reprovei, eu já fiz técnico, e agora eu vou tentar medicina? Não, vou para a engenharia. Fui. Fiquei um ano, foi desesperador, eu chorava todo dia. Uma bela de uma merda. Reprovou muita coisa, conseguiu passar em termos? Passava, eu fiquei um semestre na FOA, e depois um semestre na UERJ, porque eu passei na FOA em mecânica, depois em produção, e eu ia para a UERJ todo dia chorando para resende, era horrível. Nossa senhora. Até que eu queria coragem, falei, pai, eu quero fazer medicina, e ele falou, meu Deus, né? Aí, entrou para o cursinho? Como é que foi? Entrei para o cursinho, e achei que eu ia passar no primeiro ano, não deu, porque não deu tempo de fazer português, então me frustrei, mas falei, cara, bola para frente. É um sonho, né? Tem que ir. É, vamos lá. Pô, mas já começando num assunto mega polêmico, assim, você acha que o modelo estrutural ali, de educação que você recebeu, colaborou para você se sentir um pouco mais nesse sentido de, pô, não vou conseguir alcançar aquilo, você acha uma coisa indígena? Eu me sentia muito pressionada nessa escola, tipo, é um método, dali era, tipo, você tem que passar e passar, e eu acho que, assim, faltou apoio, eu, lógico, né, fiquei de operação e tal, mas acho que faltou alguém, tipo, assim, oi, tá acontecendo alguma coisa, né? Com certeza, cara, isso é muito raro, né? Cobrava só do lado do aluno de... É, quero estudar, 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 estudar. É aquela parte tecnicista, né, assim, bem... Sim. Cara, mas isso é muito comum, de cara eu já me identifiquei muito porque eu também estudei num colégio que tem os seus devidos méritos, né, na parte mais técnica, assim, igual a gente tá falando, pô, biologia, química, parará, parará, só que eles não estimulam esse lado espontâneo da pessoa também e esse complexo em torno da pessoa. É mecânico, né, então, assim, é pressão, você tem que passar ou passar, e não funcionei com isso, né, tanto que reprovei, né, lógico, tem o meu lado também, mas... Quando você entrou na medicina, você sentiu insegura em algum momento, assim? Eu me senti realizada, foi assim, caraca, eu sou capaz, né, assim, eu não acreditava em mim, achava... Outra coisa, achava que, ai, reprovei, não posso voltar atrás, eu tô muito atrasada, não tem isso, se você quiser entrar na faculdade com 30 anos, com 25, 40, vai, sabe? Não, claro, com certeza. Você não tá perdendo tempo, eu sempre, as pessoas entram com 18, eu entrei com 22, então eu sempre me achava mais velha, tipo, ai, nunca, não posso, e não. E medicina, normalmente, a galera é mais nova mesmo, né, que tá estudando. É, o pessoal vai se formar com 24, vai me formar com 28, tá tudo bem, entendeu? Cara, nada, nada, tudo tranquilo. Com certeza, quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu entrei com 17 ou 18, não lembro, mas, cara, depois eu fui vendo a galera fazendo ENEM, eu falei, pô, e, tipo, a galera desesperada pra entrar na faculdade, eu falei, pô... Acho que você vê um pouco mais de utilidade, né, quando você tá lá. Eu podia ter ficado em um cursinho, não pra mudar de curso, mas, sei lá, pra uma outra faculdade. Sim, sim, é uma sensação muito desesperadora, cara, assim, é... Eu acho que, na maioria dos casos, tem várias pessoas que estudaram comigo que você percebe claramente que o ideal era ter segurado mais um ou dois anos, até pra amadurecer mais. A escola acaba fazendo uma chantagem pra você, você tem que passar, se você não passar, você vai ficar mais um ano estudando. Não, e tem uma pressão também, sabe? E todo mundo, é tudo, todo mundo quer tudo de imediato. E, cara, eu curti muito o processo do meu cursinho, eu amadureci muito, aprendi a estudar, valorizei aquilo, sabe? Foi muito bom, enriquecedor. Eu gostei muito. Pô, que bom, cara. E, assim, você... Uma coisa que eu sempre curti muito no seu trabalho é que você se comunica super bem, sempre dá muito rosto lá à frente do projeto, das coisas que você divulgava e tal. E isso é uma coisa que você carrega desde nova? Ou você foi um processo? Eu sou comunicativa, eu gosto de falar até com a parede, eu falo com todo mundo. Sempre trocou ideia. É, só que eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha vergonha de... Eu sempre quis aparecer no Instagram, né? Levar conteúdo. Mas eu tinha muita vergonha. E aí eu tava passando... A gente entrou de quarentena, eu tava passando por um processo delicado, onde eu tava ficando muito triste, mal. E um dia, juro, eu levantei na cama e falei assim, cara, eu vou ser feliz. E eu vou fazer tudo o que eu quiser, juro. Eu lembro desse dia, foi 4 de junho, acho que é o meu primeiro vídeo. Você começou na pandemia a fazer conteúdo? Sim, eu tava mal. Eu achava que você ia fazer um tempão. Eu tava muito mal, eu tava passando um momento delicado. Às vezes eu não conseguia estudar em aula online, eu chorava. Meu cabelo começou a cair por estresse, por um momento que eu tava passando. A boca começou a tirar a cor, sabe, de ansiedade. Eu tava passando um momento difícil. E eu falei, cara, eu vou ser feliz. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou levantar hoje da cama. E eu mandei uma mensagem ainda pros meus amigos. Falei, gente, eu quero ser blogueira. Eu falei, eu não sei. Partiu. Só que eu acordei e falei, hoje eu vou fazer um vídeo de skincare. E é isso, eu vou fazer. Eu fiquei a manhã inteira, porque tava insegura. Não sabia falar ainda. Fiquei uma manhã inteira, não sabia cortar. Então, assim, se eu errasse, eu fiquei cinco minutos falando no vídeo. Se eu errasse, eu tinha que voltar a começar tudo de novo, porque eu não sabia cortar. Eu fiquei uma manhã inteira pra gravar o vídeo de skincare. Eu vi muita pessoa fazendo isso hoje em dia. Tipo, às vezes não tem nada a ver, tipo, do nada. A pessoa nunca produziu nada e do nada posta. E, pô, o domópolis eu acho muito maneiro. Tipo assim, eu tento, todos os meus amigos só tentam dar apoio de publicar no Instagram. Cara, não é só questão de engajamento, de profissão. Vai te ajudar muito no futuro com outras coisas. Com certeza, cara. Com certeza. As pessoas falam, ah, eu aprendo muito no seu Instagram. Mas eu aprendo também, porque eu pesquiso. Sim, sim. Estudo. Eu quero sempre levar a melhor coisa. Tudo certinho. Conteúdo totalmente confiável. Então, assim, eu aprendo muito também. E aí foi esse dia. Eu acordei e falei, quero fazer vídeo de skincare. A galera amou. Fui me sentindo mais confiante e fui fazer um. Nossa, cara, no começo da pandemia, eu não sei como é que foi com vocês, assim. Mas, cara, eu lembro que começou uma onda de live. Live não sei de quê. E aula grátis, semana grátis de não sei o quê. De exercício físico. Nossa, muito, muito. De tudo. Só que a galera começou a entrar numa pegada de proatividade insana no começo. E eu tava nessa, né, estudando o dia inteiro. Falei, não, agora, pô, tô com hora pra fazer tudo. Agora eu vou ficar uma máquina. Meu irmão, não deu outra. Passou uma semana e já tava tudo. Um colapso. A beira de um burnout lá. E isso foi até debatido na época, assim. Muita gente, tirando, né, ouça o problema que você relatou aqui. Teve a mais. Acho que foi um momento muito delicado pra todo mundo, cara. Muita incerteza, medo. Sim. O que que tá acontecendo? Até quando? Eu vi o pessoal produzindo no Instagram e me senti inseguro. Falei, pô, todo mundo tá produzindo e não tô fazendo nada. Chegava até desesperado. Igual, o pessoal fazia um live de não sei o quê. E eu parada, a faculdade fechada. Virou uma necessidade, cara. Aí, tipo, dá uma pressão do caramba de você ter que estudar. E você fala, meu Deus, eu não fazia nada. Tô desempregada. A faculdade não me dá resposta. O que que eu faço agora? E você vê um pessoal produzindo. Você ficou maluco. Você não fazia nada. Bom, tá doido. Mas o meu também foi assim. A gente começou em pandemia em março, né? Março. Só foi em junho começar. Foi todo um processo, né? Até se encorajar e começar. A galera já tava mais desanimada. Eu tava lá, gente. Agora é minha vez. Eu vou iniciar aqui. Só foi. E você cresceu muito rápido, não foi? Pô, tá fazendo live. Eu vi a live lá com um ginecologista e com outra ginecologista. Obstetrícia. É. Eu acompanho eles no São João Batista, né? Qual que é o nome deles? Divulga? O Arthur Vilela. Eu sou muito bacana. Muito bom. Quem tava na live comigo era a Lívia Sabiolo, que é residente de ginecologia e obstetrícia. Faço live também com a Juliana Monteiro, que é uma G.O. que eu amo e me inspiro muito. Essas pessoas são maravilhosas. Tem muito conteúdo bacana. Segue lá também. Agora falando sobre o conteúdo que a Isa posta no Instagram. Questão de saúde feminina. Onde que despertou sua vontade de saúde feminina? De ser ginecologista? Não, deixa eu voltar até um pouco antes. A medicina em si. Pode ser? Pode. A medicina, você sempre teve essa vontade ou você começou a construir isso ao longo do tempo? Se espelhou em alguém? Da vontade de ginecologia? Ou da medicina? Não, da medicina mesmo. O que foi mais forte pra você estar indo atrás da... Decisivo. Eu já queria, né? Porque eu via a carta, mas me achava incapaz por ter reprovado. Não vai dar tempo. Foi a carta mesmo, né? O definitivo. E assim, o meu namorado faz medicina, né? Então, assim, eu via ele, via ele realizado. Veterão dela? Deutrótica? Um ano e meio na minha frente, eu via ele estudando. E me inspirou. Criou interesse pra caramba. Pô, que maneiro, cara. Muito legal. Ninguém da sua família é médico? Ninguém. Totalmente espontâneo. Espontâneo. E aí, dentro da medicina, começou a vir a questão da obstetriz, da ginecologia. Eu entrei falando que eu queria ser cirurgiã cardíaca. E no terceiro período. Mudou completamente. Mudei porque eu via queixas, né? Eu gosto de falar sobre saúde feminina, sobre sexualidade. Então, é um assunto que, pra mim, é muito fácil. Muito educativo. Você pode passar. Igual, cardiologia, eu creio que você não pode com tanta facilidade passar. É, assim, tá mais no dia a dia, né? É. Esses assuntos. E aí, eu gostava de falar com os meus amigos. Falei, cara, eu acho que eu tenho que ser ginecologista. E eu passei por uma experiência. Algumas pessoas também passam. Fala, cara, a gente vai ao ginecologista querendo um acolhimento. Falar sobre saúde íntima. Falar sobre a sua própria saúde íntima. É muito difícil. É muito tabu. Então, você vai ao ginecologista. E você quer atenção. Você quer carinho. Você quer acolhimento. Você quer alguém que te ajude. E, às vezes, eu vejo muitas meninas relatando que não tem isso. Não tem isso. Nossa, já ouvi cada coisa, cara. Passei por isso no terceiro período. E eu falei assim, é um basta. A minha vida é assim, gente. 8,80. Uma hora acontece uma coisa e eu vou. E pronto. Tem chance de você mudar? Não. Não tem. Não me vejo fazendo outra especialidade. Eu acho que não tem mesmo. Ah, que é certo. E aí, no terceiro período, eu fui. Falei, cara, eu vou ser ginecologista. Ah, mas tem gente que bateu o olho e você já sabe que a pessoa tem que ser aquilo ali. Pronto. Você tem que ser ginecologista mesmo. Você não pode mudar, não. Eu não sei. Em outro lugar. Eu acho que nem tem volta mais pra você. Não tem volta. Tanto que você produz tanto conteúdo. Porque é igual, eu também produzo conteúdo no Instagram de nutrição. Você sempre acaba seguindo pra uma área. Um nicho que você vai atuar. Com certeza, naturalmente. Igual ela falou, você estuda muito pra fazer um post. Você não faz um post meia hora, vai lá e escreve, ó. A saúde feminina, não sei o que, não sei o que. Porque eu deixo tudo preparado pela rotina. Então, assim, meus posts estão todos preparados. Demoram uns três dias pra fazer um post. A arte, eu faço a própria arte, né? Sério? Até escolher. Aí tem que escolher a palheta de cores pra ficar tudo uniforme. Nossa, tudo bonitinho. Eu escolheu. Aí depois vai, faço todas as artes sozinha. Então, assim... Nossa, eu juro que eu achava que tinha alguém que te ajudava com marketing ou alguma coisa. Eu faço. Tudo que eu. E é uma evolução, cara. Você começa a fazer no início, você demora muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Igual quando a gente começou a gravar aqui o Molezinha. Cara, era tipo o papo de uma semana pra gente fazer um vídeo da cena. Desgraça! Aí, tipo assim, chegava na hora, o áudio falhou. Tem que gravar outro. A câmera parou na hora. Aí, então, foi tipo, é um processo. Sim. A gente vai pegando as manhas também dessas coisas. Eu gravar pra gravar vídeo, eu demorava muito. Eu errava. Tinha que ler. Hoje é da minha cabeça. Tipo, eu estudei. Eu vou no natural. E pra editar vídeo muito rápido. Porque antes eu demorava também muito tempo. Já pegou a manha? No Camba? Você faz no Camba? Faz. Porra, no... Desculpa a palavra. No Camba, cara. Até você pegar o jeito do Camba. É bem intuitivo o aplicativo. Mas... Pô, cara, eu não sei mexer. Eu sou muito ruim de parte de... De vontade dessas artes e tal. Você vai de curioso, assim. É intuitivo. Eu acho que é uma coisa muito de proatividade. Você ir atrás. É... Como lá na academia, né? Que é a experiência profissional que eu tenho. A gente já tem uma equipe de marketing que já faz isso pra gente. Acaba que a gente... Que eu acabo... Entra na zona de conforto, né, cara? Esse que é o problema. É... Eu acredito também que, tipo, isso ajuda muito na questão profissional. Que... Acaba que vai ser o futuro. É... Mídia online... Não mídia online, mas igual... Você tem o seu currículo não só o Word e o Excel. Você tem que saber mexer num Canva, numa plataforma. Sim. Você tem que saber editar tal vídeo. Editar vídeo. Pô, isso aí acrescenta pra caramba no currículo de qualquer pessoa. E facilita também, né? Eu terceirizar isso. Eu tenho que gastar com isso. Encarece. Encarece. Eu sem grana, sem nada. Só quis aparecer no Instagram. Só foi. Só no Monezinha Cash que o editor de vídeo recebe pouco. Ganho suficiente. Ganho suficiente. Pô, cara. Mas o... Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Mas, pô. Carta, velho. Minha escola não me deu carta não, meu irmão. Eu quero. Eu vou cobrar. Vou lá. Pô, porra. Gente, atenção. O professor de história. Bem-vindo. Ele chama bem-vindo. Obrigada pela carta, né? O professor de história não foi a escola. O professor de história é uma carta. Não. No primeiro ano do ensino médio, ele falou que era pra gente escrever uma carta com todas as metas que nós queríamos pra abrir só no terceiro ano do ensino médio. Ele entregou dois anos depois? Ele entregou dois anos depois. Então, assim, ele guardou as cartas com ele. Ah, tá, pô. E dois anos depois ele entregou. Nossa, eu tava viajando. Eu tava achando que era tipo um exame, assim. Como é que é o nome daquele examezinho que... Pra ver se... O que você se engana. Ah, é vocacional, vocacional. Eu achei que era isso, pô. Gente, isso é muito legal. Fazer metas. Eu faço até hoje. Eu aprendi com ele. Faço as metas do ano. Que maneiro, cara. E depois, no final do ano, eu abro pra ver se eu bati as metas. As metas. Pra ver se eu realizei meus sonhos. Nossa, eu não vou nem fazer, porque vai ser só derrota, Fih. Vai, vai. Vai ser só merda. Vai me deixar pra baixo o negócio. Vai, vai. Vai, vai. E puxando mais pro lado da saúde da mulher. Hoje, você tem muito reconhecimento aqui na cidade nessa questão? Ah, eu... Você acha que quando formar, você vai ter bastante reconhecimento? Tem muita gente que fala assim, isso, eu quero ser só paciente. Você já formou? Muita gente acha que eu sou médica. Eu já não sou, gente. Eu sou acadêmica. Me pede receita. Sétimo período. Sétimo. Receita. Me pede pra ver algumas coisas. E eu não posso, né? Eu sempre oriento, gente. Vá ao ginecologista. Né? Eu não posso fazer isso. As pessoas acham que eu já posso. Você é rei me, ó. É. Não, não. Não façam isso. Eu nunca falo nada sobre peça pra procurar o médico. Né? As pessoas falam, ah, Isa, eu adoro como você é comigo, pra conversar e tal. Porque eu leio as coisas da maneira muito leve, né? Falo, ah, não tem problema e tal. Eu falo, ah, quero que você seja médica. Minha médica, eu já falo, falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Só dois anos. Pô, mas a galera deve, assim, sentir muito esse aspecto de carinho que você falou que, sei lá, acho que a própria, pô, ir no médico é aquele escritóriozão padronzaço de sempre, sabe? Que remete logo a doença ou alguma coisa do tipo. Pô, pra uma coisa tão íntima assim, sabe? Acho que de repente você transmite legal essa questão do carinho e a galera... Confia em mim. Conta casos que tá acontecendo na vida. Coisas que aconteceram. No início eu não tava acostumada, né? Às vezes eu recebo histórias não tão legais. Então, assim, eu ficava muito impressionada. É um processo de humanização que você tem que ter ali pra entender o paciente e falar... Contar coisas que passam na vida. As pessoas confiam em mim, né? As mulheres acabam confiando em mim. Antes eu ficava triste de... Às vezes eu falo sobre abuso, falo sobre relacionamento abusivo, alguma coisa assim. As pessoas vêm me relatar isso, né? E no início eu não tava acostumada. Eu ficava assim, cara, eu queria chorar, né? Porque a gente se sente mal. Claro. Sabe? Você vê uma mulher... Você deve saber de coisa que pai e mãe não sabem. Ferida e são relatos muito perto da gente. A gente fala sobre relacionamento abusivo e a gente acha que não acontece perto. E, gente, tá próximo. Do lado, né? Do lado. É esse que é o negócio, né? É. É achar que não... Não acontece perto. E não acontece. Não acontece, gente. Acontece com uma amiga sua, muito perto, com uma amiga. E não fala. E não fala. Assim, tem gente que tem medo. E a galera, tipo assim, conta muito ao longo do que tá acontecendo. Por exemplo, eu estou namorando o Jones. Aí eu tô num relacionamento abusivo com o Jones. Aí, vamos supor, eu pego e entro em contato com você. Acontece muito disso. Ao mesmo tempo que a pessoa tá a buscar a solução em você. Já aconteceu. Ou só relato. Não lembro o que que foi... Eu fiz um Will sobre orgasmo. E a menina repostou. O namorado dela já era abusivo com ela. E ela me mandou o print da conversa. Ela falando assim, cara, apaga isso porque você não é puta. Tipo, exatamente assim. Desculpa a palavra. E aí ela começou a chorar. Falar o que que tava acontecendo no relacionamento. E eu tentei mostrar pra ela que isso não é normal. Não é normal. Ela só compartilhou um post educativo, né? Que fala sobre sexualidade. Que fala sobre sexo. As pessoas confundem muito. E ela veio... E ela acabou terminando. Ela, tipo, depois de um tempo, ela foi enxergando aquilo. E me agradeceu. E me agradeceu. E me agradeceu, Isa. Muito obrigada. Menos um. A missão da Isa. Mas é muito complicado isso. Derrubando o relacionamento. Hoje em dia, cara, de classificar a pessoa como puta. Porque ela compartilhou uma coisa de educação sexual. Masturbação. Não faz sentido nenhum. De saúde da mulher. Não faz sentido. Fala candidíase. Fala não sei o que. Não faz sentido. Hoje em dia tem gente que acha que candidíase é DST ainda. Então, igual. A mulher fala pro namorado. Pode passar, né? Por relação sexual a candidíase. Mas as pessoas acham muitas coisas de tudo. E julgam muito as pessoas de forma errada. Só porque falam sobre sexualidade. Falam sobre sexo. Que é um assunto super importante. Mas as pessoas vêm pro outro lado. Não teve experiência próxima de você? Tipo assim, amigo que super confundiu o que você tava querendo passar? Ou já era um ambiente saudável pra você e suas amizades? Eu ouvi piadinhas de pessoas próximas falando. Nossa, agora você só vai falar de vagina? Nossa. Você vai ser ginecologista? Eu vou só falar de vagina. Você vai falar de quê? De perna? De ouço? É isso que eu vou falar. Se vocês quiserem ficar por aqui, né? Ah, e é bom que já te seleciona também, cara. Tipo assim, pessoa maior. Eu perdi muito. Assim, acho que meu público era muito meio a meio. Agora é 80% feminino. É. Assim, acho que... Fase de transição. Já passou, né? É, os homens não se interessam. E eu acho triste isso. Eu acho que tinha que ter mais homens também pra seguir. Pra... Aprender, cara. Consumir o conteúdo. Aprender, levar pra irmã, pra prima, pra mãe, pra todos. E usar até o próprio relacionamento pra ajudar. Nossa, e jantar lá de casa é aulas e palestras de sexualidade que eu vi no Insta da Isa. Isso mesmo. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto quando os meninos também interagem. Assim, é bem menos. Muito menos. Mas... Mas eu não conheço. Eu não conheço uma página. Isso já é diferente. Já é uma coisa tratada diferente. É... No meio masculino. Isso a gente pode até prolongar o assunto. Mas... Eu não conheço uma página. Se alguém quiser recomendar, é nos comentários, inclusive. Até pra promover. Não, mas uma página de urologia que trata desses aspectos, entendeu? Igual a Isa trata. De uma forma mais... Tem muito tabu. Quebrando um pouco isso, exatamente. Eu falo muito isso pros meus alunos. Eu não conheço, cara. Não conheço. As mulheres vão mais ao ginecologista. Você não vê os meninos indo ao urologista. Achei que ninguém nunca foi, eu acho. É um problema de saúde. E eu sou profissional da saúde. Olha que merda. Então, é um problema de saúde. Eu acho que a gente deveria mudar. Tem medo. Tem tudo por trás. Um tabu. Né? Uma vergonha. E, cara, a gente vai todo ano. A gente faz preventivo, né? Deveria todas fazer preventivo. Faz vários exames e os homens não vão. Não vão, cara. O homem fica naquela cultura mesmo de ter que provar que é homem e não se machuca. Pô, na moral, eu vou até marcar uma consulta no urologista depois dessa conversa que tornei. Eu acho que não. E às vezes é até motivo de piada o homem marcar a consulta no urologista. Isso que eu ia falar. Vai escondido e... O lance é esse. É muito engraçado que, assim, você não escuta. É muito difícil, cara. Cara, eu não me lembro de ter escutado. Isso pode ser até culpa do meio que eu vivo, que eu só ando com gente que não presta, né? Galera da edição, o Jones. Então, assim, eu nunca... É muito raro você encontrar um homem relatando algum tipo de problema sexual, tá ligado? Alguma coisa que ele precise acessar a médica. Tem vergonha. Cara, você nunca vai ver. Sei lá, alguém relatando problema de ejaculação precoce, por exemplo. Você não vai ver, cara. Porque o amigo vai zoar. Tem toda aqui, claro. Só procura no Google. Claro, claro. Sim, o amigo vai zoar. E já com a ação. Você procura. O amigo vai rir, vai zoar. E não era pra ser assim, né? Sim, sim. Não era. Tem tudo por trás disso. É um problema muito grande. É um problema muito grave. E você detectou toda essa estrutura. Porque, assim, a sua área, ela vem toda de uma estrutura extremamente machista, social ali, que entra dentro do que você trata. Você se posicionava já, já percebia isso há muito tempo? Tipo assim, você sempre percebeu esse lastro que a gente carrega? De repente, alguma experiência sua? Confessar, não. A gente vai enxergando aos poucos. Eu acho que minha visão de mundo mudou muito, né? Parecia que eu vivia naquele mundinho. Conforme eu fui crescendo, eu fui conseguindo entender o que estava à minha volta. Falo, não, tá tudo errado, gente. Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Sabe? Deu um estalo. Não foi... Pessoas acham que a gente já nasceu assim. Nossa, Lisa já nasceu assim, falando sobre tudo. Há quatro anos atrás, quem eu era? Não era ninguém real, não pensava nessas coisas, não tinha ideia sobre o que a gente estava vivendo, né? Fui amadurecendo, fui pesquisando, fui lendo. Por que isso? Mas pra que isso? Por que esse movimento? Eu fui, né? Foi bem suave, né? Não teve ninguém ou nenhum acontecimento que te fez dar uma... Curiosidade, curiosidade. E a internet é muito boa, né? Tem a parte muito maneira, porque você vai vendo conversas, conteúdo. Tá acontecendo alguma coisa no mundo. Tá todo mundo ali debatendo. Aconteceu isso. E a gente vai entendendo. Ah, isso tá errado mesmo. Isso tá certo, né? Vamos pesquisar mais. E aí você vai... Ah, por que as pessoas estão falando isso? E você vai pesquisando. Pô, que maneiro, cara. Cara, hoje eu vou compartilhar uma experiência muito engraçada que eu passei hoje de manhã. Fala, vai lá. Não vou rir. Pô, a gente... Não, tipo, é bobeira, é bobeira. Mas... Cara, eu achei uma puta coincidência. A gente tava... Eu, pô, ao longo da semana. Dei-me estudar, dei-me nos assuntos que a gente poderia tratar. Nos... Poli alguns artigos. Só pra dar uma refrescada na memória em relação ao que a gente vê lá na educação física correlacionada a isso. Cara, do nada, no YouTube, apareceu uma big de uma palestra de 20 minutos no TEDx. Sabe qual que é o canal? Sei. Falando exatamente tudo o que a Isa trata, cara. Do nada. Muita coincidência. Muita coincidência. Você assistiu? Eu até tampei a câmera do meu celular. Tem alguém me observando. Assiste, pior que assisti. Pior que assisti. E muito boa, tá? Depois, se quiser, eu até te mando. Pô, TEDx é muito maneiro. Muito maneiro. Muito legal. Eu gosto muito disso. Só não é melhor que a gente, né? Então, segundo melhor. Tá ligado? Quem sabe um dia, filho. Mas, cara, esse tema, ele realmente se prolonga demais. Demais mesmo. Isso. E tem muita mulher que reluta com a própria causa que deveria estar brigando em prol, né, cara? Sim, mas a gente vai andando e vai puxando elas. Ao longo do tempo, fala, né, cara? Eu, na minha percepção, não sei se é, tipo, que eu vejo mais pessoas no meu círculo de pessoas ou se realmente tá melhorando nessa situação de aprender essa parada de educação sexual. Ah, daí melhorou muito. Eu acho que a gente tá ganhando o nosso espaço, né? Cara, mas, assim, a gente falar que melhorou muito é igual eu tô falando, tipo, comparar quatro anos atrás que a gente não sabia nada e aprendeu. Mas a galera de 18 anos sabe a mesma coisa que a gente sabia? Entendi. Ou aprendeu também mais? Cara, eu acho que sim. Lá na academia eu tenho contato com gente de muita idade variada. Pô, a ideia que você troca com as meninas hoje lá, as meninas de 18, 19, 20 anos, é muito diferente de quando eu fazia estágio lá na academia que a gente se conhecia lá. E... Nossa, é outra mentalidade, pô. Isso tem um espaço de seis anos, mais ou menos. Pô, totalmente diferente. Eu sinto muito que melhorou, cara, a questão de eu ver as pessoas falando, das pessoas conversando mais sobre o assunto. Mas também é muito o meio que a gente vive, porque se a gente dá uma puladinha pro outro meio, a gente vê que não é do mesmo jeito. É, tudo zero. Falta coisas ainda. Exemplo, eu que vendo coletor e falo sobre coletor. Eu achava que todo mundo que tava aqui em Volta Redonda já aprendeu sobre coletor. E não, se eu migrar um pouquinho... Ninguém conhece. Ninguém conhece. Você conhece coletor? Pô, uma pergunta que me fizeram, mandaram te perguntar. A questão do coletor, e quando, por exemplo, você tá num plantão? Como é que você faz pra coletor? Você lava normal e troca? Então, ele dura 12 horas, né? Então, sim, você pode se planejar pra você trocar com 12 horas. Ah, eu estou no plantão, não tem como eu voltar pra casa. Você tira, né? Você despreza a menstruação, sangue, lava e... E bota no... É, é assim. Tanto em casa, quanto na rua. Super prático, né? Me perguntaram, uma pessoa crítica falando que coletor é ruim. Eu falei, cara, não tem nada a ver. Você não testou? A pessoa toma anticoncepcional achando que é melhor não menstruar. Tem gente que prefere, né? Assim, tem gente que eu acho melhor. É porque não tem conhecimento. Mas o coletor em si, Isa, como que você percebeu a oportunidade de estar vendendo? Explica um pouquinho o que é o coletor. O que que você vende lá, né? Porque a Isa, além, cara, de medicina, meu irmão, empreendedorismo correndo no sangue. E como que você chegou à ideia de estar vendendo esses... É. Em 2019, como muitas pessoas... Como muitas pessoas, eu tinha um preconceito com o coletor, né? Acho que é horrível. Eu olhava aquele copinho e falava, gente... Eu achava que era um funil aquilo, participei de um challenge, mas, né? Esse challenge tipo de TikTok, assim... E aí, mostra o coletor, aí pede pros homens responderem, não é? Aí eu falei, pô, coisa de cozinha, né? Funil. Um funil. Um copinho, a gente já fez uma brincadeira com meus amigos também. Já fiz com meu namorado, com meu irmão. Eu olhava aquele copinho e falava, gente, que coisa estranha e que coisa desagradável. Eu nunca... Eu falei. Não falam nunca, hein? Eu nunca vou usar coletor na minha vida. Falei. Deve dar uma liberdade, uma tranquilidade. Sim, falei pra caramba, falei com as minhas amigas, a gente debateu o rio do coletor, falando nossa, que coisa esquisita. Em 2020... Mas por que você não pensava? Por que você pensava que não fizer e tal? Ah, eu não gosto de usar algum tipo de absorvente, como absorvente interno, incomoda, e eu falava assim, cara, coletor, nossa, esse copo estranho, não vou usar mesmo. E aí, em 2020, a gente... Você desentupe do hoje. É, eu falava, nossa, eu achava muito esquisito. Muito esquisita a ideia. Eu falava, gente, como que eu vou trocar isso na rua? Mas aí acaba sendo falta de conhecimento da pessoa. Gente, coletor existe há 10 anos no Brasil, eu conheci em 2019, tem gente que ainda não conhece, falta, falta, sabe, falta. E, cara, se você conversar com a primeira pessoa que quer encontrar na rua, você falar de coletor, a pessoa vai rir do seu cara, vai achar que é um produto inovador, que não existe. Eu ando com o coletor na bolsa, porque eu mostro pras pessoas o que que é. E aí, em 2020, eu falei, ah, tô de quarentena, vou experimentar, tô em casa. Fazendo nada. Tô fazendo nada, vou experimentar isso. E eu amei. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? A ajuda, pô, deve ser muito mais. Apenas. Que liberdade é essa, sabe? Você fica 12 horas com o coletor, você ajuda o meio ambiente, né, porque o plástico demora 500 anos pra se decompor. Real. O primeiro absorvente que foi utilizado ainda tá, acho que se decompôndo, não sei quanto tempo tem o absorvente. Mas assim, são 500 anos o plástico, né? Todo mundo usando o absorvente, jogando fora e tal. Aí vai pra outra questão. O dinheiro é muito mais lucrativo você ter um coletor do que você ter absorvente. Em média, as mulheres gastam 280 reais por ano em absorvente. Que isso! Um churrascão? Jesus! E um coletor com um copo esterilizador custa 99 reais. Você pode usar por 3 anos. Então assim, saiu de uma vantagem assim. Pra esterilizar ele. Brigação, pagão jato pra mim. Tem um copinho que vem, esterilizador, que aí você coloca água, 5 minutos no micro-onda e esteriliza. Você lava ele antes. Acabou a sua menstruação. Porque igual, a minha pessoa criticou, fala, nossa, ela esteriliza no micro-onda. Mas por exemplo, você lava primeiro, você limpa. É, você lava, você higieniza. Você só vai esterilizar pra da próxima vez que você tiver seu ciclo, você poder usar. E tem gente que tem nojo também do micro-onda. Gente, é um copinho fechado. Limpo. É, não espirra nada. Só vai esterilizar. Ah, um copinho fechado. Ele tem só um buraquinho pra não estourar, né? Tem a panelinha também. Existe uma panelinha própria só do coletor. Ela pequenininha, né? De um material diferente. Você não pode colocar na panela normal. É um material diferente. Você coloca o coletor, fica ali também 5 minutos pra ferver. Tem gente que não gosta do micro-ondas ou não tem micro-ondas. Cara, mas isso aí acaba sendo falta de informação novamente. Falta de informação. Da pessoa ter nojinho da parada. E a mulher fica 12 horas. Cri uma barreira. Sim. Ela conhece mais seu corpo, né? Porque ela tem que se tocar. E a gente tem um tabu enorme contra isso também. Então assim, ela vai conhecer seu corpo. Conhecer como que é a anatomia. Ah, Isa, eu vou colocar o coletor e ele vai sumir lá dentro. Eu não vou conseguir nunca mais pegar. Existe essa dúvida? Existe. Tem gente que acha que não vai conseguir, mas... E como é que aquilo lá fica, cara? Que eu também não sei. Tipo, pelo formato eu fiquei... Caralho. Eu tenho um aqui. Ali, ali, ó. Tem? Pô, show, cara. Beleza, melhor ainda. Eu sempre ando com na bolsa. Excelente. Obrigada. Caiu super bem. Show. Esses são os coletores. O copinho, que a gente sempre fala, existe tamanhos diferentes, né? Porque as mulheres acima de 30 anos ou que já tiveram filhos usam o A. As mulheres abaixo de 30 anos e que não tem filhos usam o B. E as meninas abaixo de 19. Alguma espessura de canal vaginal? Alguma coisa? Antes de nós vamos envelhecendo, né? A musculatura pode ficar um pouco mais... Flácida. Flácida. Então, somente por isso. Entendi. Entendi. Então, sim. E aí, tem esses três tamanhos. E esse daqui também é um disco menstrual que é colocado... É porque o coletor tem um canal vaginal, certo? Você dobra ele pra você colocar e você insere na vagina. Que ele vai se abrir. Nossa, eu tava pensando que era por fora, velho. Não, eu tava pensando que era por fora. Aí eu já ia perguntar, como é que fica na calcinha assim, quando você bota assim? Não, não. Você insere, você faz uma dobra que você preferir, você insere na vagina, né? E abre. E abre. Ele vai abrir e vai dar um vácuo. Essa parte aqui também tem que ficar pra dentro. Se ficar um pouquinho pra fora, pode cortar. Então, ele tem que ficar todo pra dentro. E aí, ele coleta sua menstruação. Ele tá com o vácuo. O colo do seu outro tá aqui. Aí você só puxa assim. É, depois você aperta aqui pra tirar o vácuo e puxa. Lava, tá tudo bem. Já o lovinho é outro tipo de coletor. Também é um coletor, mas você pode fazer sexo menstruada. Porque ao invés dele ficar no canal vaginal, ele fica lá no colo do útero. Então, você insere ele, ele fica tipo uma conchinha assim no colo. Então, ele fica coletando sua menstruação e você pode ter relação sexual. Ele fica bastante lá no fundo do canal vaginal. Como é que vai menstruar depois? As mulheres conseguem. A maioria das mulheres conseguem tocar o colo do útero com o dedo. Então, se você agachar, tem gente que prefere outras posições. Você consegue puxar, né? É uma forma de se conhecer muito legal. Sim, sim, legal. Cara, isso aí eu não conhecia. É, eu também não. Não fazia melhor. É uma opção muito legal também. Não fazia a mínima ideia. Não. Cara, pra você ver. Eu tento espalhar isso pra todo mundo. Gente, isso é tão maravilhoso. Isso é tão libertador. Você esquece que você tá menstruada. Você fica 12 horas com ele. Você esquece. Você não sente nada. Você não sente se tiver posicionada a forma correta. Vai no banheiro normalmente. Vai no banheiro normalmente. Não atrapalha em nada. Ai, as pessoas ficam, nossa, mas tem cheiro. Menstruação tem cheiro. Não, gente. Menstruação só tem cheiro porque você tá num absorvente ali. E aí, em contato com oxigênio. Acaba tendo uma oxidação. Dá um odor mais desagradável. Mas no coletor vocês não sentem nada. E você encontra em farmácia normalmente? Agora tá vindo pra farmácia. Antes não. Eu sou, tipo, consultora de uma marca. Né? Mas agora tá vindo pra farmácia sim. No edição. O olho tá cheio de lágrimas. Caraca, cara. Ô, mas sério. Pra você ver. Também, também. Dá um odor desagradável. Isso não foi difícil na edição cortar. Que cortar? Cortar, meu Deus. Você vai aparecer seu engasgo lá, meu filho. Sai fora. Poxa vida. Mas você vê, assim, a gente é profissional da saúde. A gente estuda todo o sistema reprodutor e tal. Eu não fazia nem ideia como é que funcionava. Nem ideia. Eu olhava e pensava, pô, isso deve ser muito desconfortável. Ainda possível. Vocês não sentem nada de isso. É porque eu achei que ficava por fora. Juro por Deus que eu achava. Eu jurava que ficava, tipo, assim. Aí você botava assim. E ficava assim. E você botava a calcinha pra segurar. Exatamente. E a calcinha? Ah, tem uma calcinha menstrual. Tem gente que não quer usar coletor. Pô, essa é a nova. A gente que não gosta, né? Então, ah, tem outras opções. A calcinha menstrual é como se fosse uma calcinha de biquíni, né? Assim, um pouquinho maior. E no meio dela tem um tecido tecnológico. Então, ela vai... Você pode ficar até de 8 a 10 horas, dependendo do seu fluxo. Ou de 6 a 8 horas, se for mais intenso. E ela absorve sua menstruação e te deixa sequinho. Então, assim. Tem vários tecidos ali que vão absorver... Ah, e você troca ou tem uma... Não, aí você depois... Ah, tá. Lava. Lava. Lava, deixa secando e pode usar de novo. Beleza. Gente, é... Pô, e não tem... De repente quem tem um pouco mais de fluxo, cara. Não corre risco não de... Tem outra... Ela é sinistra pra absorver mesmo. Mas, tipo assim, a pessoa que vai comprar, ela tem alto conhecimento de si sobre o seu ciclo menstrual, sobre o seu fluxo. Mas, então. Assim, fluxos muito intensos usam de 6 a 8 horas. Né? O máximo. E médio e pouco intenso usam de 8 a 10. Entendi. Eu, Isa, uso 5 horas, 6 horas. Mas aí a gente vai se conhecendo. Também não é... É bom ter mais de uma calcinha, né? Porque se você usa uma, você tem que trocar. Então, assim. Três, pelo menos. Porque até secar uma e tal. Uhum. Sim, sim, sim. Já o coletor você pode ter um. Pô, o resto de três anos. Vou comprar uma pra experimentar. Calma, meu Deus. Compre pra sua... Pra Lely. Compre pra sua irmã, pra sua mãe. Vou comprar, vou comprar. Qualquer hora eu vou comprar. Minha irmã não merece nada, não. Merece? Ouviu, Júlia? Você não merece nada. Pô, qualquer coisa que eu faço, ela pergunta, quanto você vai me pagar? Não merece nada. Porque você tá... A Júlia tá mercenária. Tá sendo um mal pagador na história aí, ué. Das coisas. Pedi pra ela tirar minha sobrancelha, ela perguntou, quanto você vai me dar? Meu irmão também me pede pra tirar. E eu brinco que eu vou cobrar, lógico. Que eu não vou, né, mas... Mas minha irmã não me tirou, não. Não? Não. Que isso? Ô, Júlia. Meu Deus do céu. Ela tá fugindo também. Ela se tranca no quarto agora, ninguém me entra. Ela vai ficar sem coletor. Ô, tem coisa muito absurda que, assim, escuta a respeito... Esse tema, cara, ele se prolonga demais, assim. Cara, tem muito topo. Mas faz total sentido em entrar. E, assim, esse é o tipo de ambiente que mais a gente tem que valorizar, porque é o que as pessoas acabam não encontrando aquela barreira de... Porque, assim, querendo ou não, você vai falar de sexo, cara. Você tá falando de religião. Você tá falando de estrutura da família. Como que isso foi introduzido. A criação dos pais. Demais, cara. Então, assim, trocar ideia é uma forma muito mais fácil de você... Eu tenho que levar de maneira elétrica. A vagina é sim, cara. Sim, sim. Forma, velho. Cara, hoje em dia é muito difícil. Porque tem gente que acha que, igual, urina e menstruação saem pelo mesmo canal. Muita gente. Mano, do BBB, pô, do ano passado, vocês lembram? Não, eu não vi, BBB. A menina foi pra uma... A Gabi, ela foi pra prova do líder e ela colocou um absorvente interno porque ela queria segurar o xixi. E aí a Marcela, que era ginecologista... Resistência à prova. A Marcela, que era uma participante e era ginecologista, falou, Gabi, não é assim, né? A uretra é um lugar e a vagina é outro lugar. Então, assim, não tem nada relacionado. E isso é uma parada... Cara, igual, outro exemplo, que você me passava pela ginecola errada. Caraca, foi impactante. É outra parada que acontece muito e dá muita... Acontece. Muita... Pode dar infecção urinária. Infecção urinária. Né? Que a gente não aprende essas coisas, assim. Detalhezinho bom, né? Tem pais que falam, tem. A gente não pode culpar também porque são criações diferentes, sabe? Às vezes é muito difícil, às vezes tem vergonha, às vezes também e nem pensa nisso, sabe? Sim, pô. E levando... Não dá pra fazer anacronia, né? Tipo assim, não dá pra você... Não dá pra ser anacrônico. Uma coisa que eu acho extremo importante para hoje em dia é educação sexual na escola, cara. Sim. E as pessoas não querem. Muitas falam que educação sexual você vai estar induzindo a criança a fazer sexo. Mas, gente, se você parar pra pensar. Quando você coloca... Você coloca as crianças, né? Tipo, e mostra pra elas a anatomia do próprio corpo. Você ajuda elas a relatar um abuso, né? Se você nomear, falar, olha, esse aqui é o seu corpo, isso aqui é um pênis, isso aqui é uma vagina. Entra aqui o de tabu, religião. Aqui ninguém pode tocar, tá bom? Você só pode abraçar. Se alguém colocar a mão no seu bracinho, ok. Se alguém colocar a mão na sua barriguinha, ok. Agora, se alguém colocar a mão no seu pênis e na sua vagina, você tem que avisar. Então, assim... E a educação sexual, ela vai variando de acordo com a idade. Você não vai chegar pra uma criança de 4 anos e falar do mesmo jeito que você vai falar pra um adolescente ou um pré-adolescente, entendeu? Vai mudando. Cara, corta a série, botava o negócio de problema no quadro, todo mundo começava a rir. Cara, o negócio é que, assim... O sexo em si é uma imagem muito deturbada. Não tem como, assim... Então, tudo que envolve isso vai ser uma coisa meio... Assim, a pessoa, ela não... Acaba aprendendo a fazer. Ela acaba... É, o negócio é que puxa muito aquele lastre ali da pornografia, daquele sexo bem arcaico e cria uma concepção de sexo e acha que aquilo ali vai ser passado na escola. Cara, não é... É uma coisa mais relacionada à parte da saúde, cara. É uma coisa... Pô, galera, vamos lá. A menina estuda pra caralho medicina o dia inteiro. Qual que é o interesse dela de fazer um projeto de lei pra levar filme pornô pra um colégio? Me fala. Cara, pelo amor de Deus, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa voltada pra saúde, então... As pessoas acham que induz a fazer sexo e não é. É só educação. É, cara. E é proteção pras crianças, sabe? Ajudar. Então, muito questão do assédio, né? Eu não conheço, assim, sendo sincero, nenhum caso de país que tenha implementado, tenha tido algum resultado concreto por falta de conhecimento mesmo. É muito difícil também fazer um estudo desse. Mas, sim, muito. Muito difícil. Mas seria até interessante ter alguma coisa assim. Seria, né? O Pedro trocou no assunto de pornografia. Tipo, hoje em dia, eu acho que até quando eu era mais jovem, a questão de, tipo, você usar a pornografia como referência. Porque, cara, você quer ser o melhor. Eu já falei muito sobre isso. Você tem que se sentir o maioral e, tipo, fazer do melhor jeito, não sei o quê. E você tem que usar aquilo de referência. É uma... Eu já falei muito sobre isso. É muito legal, tá? E você vê que hoje em dia, cara, você tem que se... Primeiramente, você tem que se respeitar. Você tem que respeitar a pessoa que tá com você. E entrar num acordo pra ver o que é o melhor pros dois. É, hum. A pornografia, ela é totalmente diferente do sexo real. Hoje, a gente tem diretoras, né, que fazem filme pornô e já se atentaram a isso. Então, tentam mudar esse cenário, né? Mas, é... Eles vêm antes de sexo. Que era o homem que comanda tudo, que tem que ter prazer e a mulher é vista como um objeto, né? Entre outras coisas, a gente vê um filme pornô e as pessoas se comparam com o homem, com a performance do homem. E, gente, é tudo mentira. Aquilo dali é tudo mentira, sabe? A mulher também se compara, né? São mulheres perfeitas com corpos perfeitos. A questão de urina no cenário de pornografia, simulando como fosse o urbato. Pô, é uma parada mirabolante mesmo, né? Tipo assim... Não, existe até o squirting. O squirting. Cara, mas a maioria dos filmes pornô, todos os aqui no... Assim, é mentira. Tem muita coisa ali que é mentira. Que é gravado de um jeito, de um ângulo que não, sabe? Que não tem nem ninguém ali. Não é nada real. Não é real, e as pessoas olham a pornografia... É glândula de sert... Sei lá, não lembro. A sertolia? Eu também não lembro. Acho que sertolia é no homem, no testículo. Não lembro. Mas é glândula... Não sei. Cara, eu não... Não manjo. Mas isso é só um percentual de mulheres que conseguem fazer o... Sim. Não são todas. Porque geralmente, igual, o orgasmo, a maioria das pessoas acha que consegue chegar com pênis. Igual em todas as mulheres, com pênis, você vai conseguir chegar ao orgasmo da mulher. É isso. A pornografia, as pessoas olham a pornografia, veem a penetração. E às vezes a mulher fala, cara, mas eu não tô sentindo prazer igual aquela mulher. Tá tendo uma penetração, eu não tô sentindo prazer nenhum. A pessoa tem que entender que o sexo não começa na hora... Tipo, igual, preliminar. Preliminar é tirar o cachorro da cama. É. Sexo... Sim, a Brandon. O resto já é... Preliminar é tirar o cachorro do quarto, da cama. Sim, é que só o resto. E, cara, qualquer contato, conversa, aquilo ali vai ser... E não é só a penetração que vai gerar o orgasmo. Igual, muito homem se sente incapaz. Porque não consegue fazer a mulher chegar no orgasmo. Pra mulher, é mais difícil a penetração, né? O que dá mais prazer, né? A maioria das vezes, é o clitóris. Então, pode... Tem outros lugares do corpo, tem gente que sente mais prazer em outros lugares. Mas, assim, é o clitóris ali o órgão especial pra dar prazer, né? Então, as pessoas acham que é só a penetração. E não é. Às vezes, a mulher não vai sentir prazer com a penetração. Entendi. Show de bola. Cara, é muito... Muito insano, né? A pornografia, cara. Como isso é isso? O vício que ela... Que ela pode gerar. O Luan pediu pra te perguntar... O quanto de pornografia você deve consumir pra ser considerado um viciado? Eu não sei essa taxa. Realmente não sei. Ô, mas isso... Brincadeiras... Galera, é brincadeira, pô. Mas, assim... O lance é que... Mas pode atrapalhar muito, né? Quem consome muito pode realmente atrapalhar a vida sexual. E outro detalhe... O Terry Crews, pô. O Terry Crews, ator... Ele teve muito problema com... Por conta disso? Com o vício de pornografia, pô. Pai do Chris. Mas foi uma coisa ferrada mesmo. De crise de ansiedade. De quase ter entrado em depressão por causa disso. Ele chegou a falar que tentou matar... Sei lá se tentou matar. Cara, ele teve... Assim, ele teve um grave momento na vida dele psicológico. E 100% atrelado à questão de ser muito viciado em pornografia na época. Muito, muito, muito viciado. Então isso pode atrapalhar mesmo. E tem outra coisa. Entender diferente de masturbação em pornografia. Que eu vi no outro ginecologista falando. Cara, existe um tal... Igual, a gente fala de pornografia. Evitar pornografia. Tentar não consumir esse tipo de produto. Se consumir o produto... Também pode ser como um estimulante a pornografia. A gente não pode ver só como face negativa. Tem gente que gosta. É um estimulante ali pro casal e tal. É o que tá passando na pornografia. E também nada consumindo também, né? Tipo assim... Qual o conteúdo que tá passando? Não é só distinguir, né? Tipo, ah, isso é real, isso é real. Igual ela comentou das diretoras mulheres. Cara, tem site? Me falaram. Que igual, tem aba só pra mulheres. É isso? Tem. Sites que só tem aba para mulheres. E cara, tem que diferenciar. Mas é legal ver mudando, né? Tipo, ver a mulher tendo prazer também. E os caras botam escancarado pra mostrar coisa nova. Sim, pô. Sim. Igual comentei. Cara, é diferente. Igual, masturbação é super aconselhável. Uma coisa que faz bem, velho. E muita... Porque você tá rindo, cara. Maturidade pra pára. Você que riu. E é muito diferente pra menina e pra menino, né? Se você vê uma menina, às vezes, você fala, tira a mão daí. Exatamente. É muito repelido. E o menino anda pelado na sala com a mão no pinto. Pulando e todo mundo acha lindo, né? O menino sai pulando. Quem nunca viu essa cena de um garotinho... Olha lá, que bonitinho, né? É, engraçado. A mão no pinto. E aí, a menina cresce não conhecendo o corpo, achando que aquilo é... É errado. É errado. Não faz uma brincadeira com isso. Só trata de uma forma... Não conversa, gente. São poucas meninas, assim, amigas que conversam sobre esse assunto. Não conversa. Não fala. Não faz. Assim, foi a criação. A gente foi criada, assim. Trata de uma forma muito negativa, né, cara? Igual, o menino... Igual, no ensino médio, a gente via... Cara, assim, os meninos, todos falavam disso. Porque era a fase de evolução. Falava. Cara, mas na boa, assim, falavam. Mas meninos... Tipo assim, era um tabu. Mas as mulheres... Eu sempre procuro falar isso também. Eu não acho nem um pouco ideal... Isso é uma coisa meio até óbvia, né? Mas a mulher recebeu o mesmo tratamento que o homem... Galera, espero terminar de falar antes de... Cancele. Entender. Não é o ideal, cara, buscar, assim... Porra... Igualdade na forma que o homem é tratado em relação a isso. Porque, na minha opinião... Tipo, a gente nunca conversa sobre isso, né, galera? Mas, na minha opinião, a forma com que é introduzida o sexo pra homens também é muito, muito negativa pra você mesmo. Pra você mesmo. Que ele é o maioral, né? Tipo assim, nossa... Pô, cara, isso... Eu já tive muito problema relacionado a isso. Eu falo tranquilamente. Muita coisa relacionada ao sexo, assim, de uma forma muito ansiosa, muito afoita. A questão da autoimagem, que é totalmente deturbada em pornografia. Então, cara, nem busquem igualdade de tratamento com o homem. Porque o homem não é referência pra merda nenhuma também com isso, tá ligado? Eu acho, assim, que a gente tem que ser igual... Meio termo entre os dois. O igual correto, né? O igual correto. A gente tem que ser igual correto, né? Sim. Ensinar da mesma forma que ensina pra menina e pra menino. Não ensinar pras meninas igual ensina pro menino. Porque, pra mim, tá errado. O jeito que ensina... Nossa, cara. Tipo, como que ensina... Ah, é... Tudo pra homem é muito maravilhoso, né? Nossa, transou com essa menina e todo mundo bate palma. Não sei o que. E pra menino é sempre mais reservado. Sim, sim. Não pode, né? É julgado. Então, assim, acho que tinha que ser pros dois, né? O cara, às vezes, se relaciona e se acha o maior áudio. E isso é uma coisa, cara, ruim. Isso é uma coisa que gera aquela satisfação de ego ali no ambiente, pô. Aquela típica situação de chegar, pô, peguei não sei quem, fiz isso e isso. Cara, isso tá envolvido com uma série de coisas muito negativas pra você mesmo. Eu, pelo menos, com a experiência que eu tenho relacionada a isso, eu procuro, assim... Cara, quem tem irmãs, igual o homem que tem irmãs, sabe, velho. E, tipo assim, óbvio que eu... Era pra saber, né? Mas, igual, cabe muito o homem procurar esse tipo de informação. Realmente cabe o homem procurar, só que não procura. Mas é porque a gente vive num mundo, gente, que não tem... É muito difícil. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem que procurar, sabe? Ela tá tão naquele... Ah, isso é por reação, velho. Isso é uma mulher que se posiciona. Aí o cara chama de barra caralho. Mas aí é bolha. Aí depois ele pega e começa a... Pô, mas peraí que eu tenho que ver um pouquinho também. E depois ele vai começar a fazer a bolha. É tipo um investimento. Você só queria saber da mulher. Porque, cara, você pode ajudar ela. Você pode compartilhar de coisas que... Pô, hoje em dia tem gente que tem zero responsabilidade. Transa, sem camisinha. Cara, isso é zero responsabilidade. Se o cara tivesse o mínimo de educação sexual, eu não faria isso. Porque ele saberia o tanto a doença que você vê na faculdade. Cara, eu já vi várias vezes se tratado com uma forma, tipo assim... Não. Homem achando bonito. Homem achando bonito. Acha verdade. Ah, mandei no peão, não sei o que. Não tem vantagem. E ainda tem o orgulho de falar que tá... Ah, tô mijando o canivete. Fala, Deus. Não tem vantagem. No ar, Isa já vem dando logo um socão, Fih. Porque, pô... Não tem vantagem alguma fazer sexo sem preservativo, tá bom? Cara, e a faculdade prega isso e bota uma neuro em você. Porque a faculdade, tipo assim... Não dá nem vontade de transar. Tanta coisa que a faculdade bota de... Assim, tem muita... Mas as pessoas, às vezes, não sabem. É isso que a... Cabe ter educação sexual. Exatamente. A pessoa não sabe, não tem orientação. Então, ela acha que ela vai se relacionar sem preservativo e não vai acontecer nada, sabe? Ela não tem nem noção das consequências. Ah, não tem nada ali, tá tranquilo, pô. Mas, assim, tem muitas ISTs que não são visíveis, né? Você não vai saber que... Você vai olhar e não vai saber... HPV. Depois que você vai descobrir que é HPV... Tem muitas, muitas, muitas... E as pessoas acham que é vantagem transar sem camisinha. A própria mulher deve se culpar, pô. Tipo assim, ah, o cara falou que não vai sentir o suficiente com camisinha. A maior desculpa, gente. Não cai nessa, não. A maior desculpa da vida. É, é o que mais alega. E, pô, já bate todo aquele complexo na cabeça da menina. Na hora, ela acaba cedendo, né, cara? Tipo assim, acho que é super propício. Muita gente... Isso já me relataram. A gente já conversou sobre isso nos meus stories. Que vocês já tinham feito sexo sem preservativo. E muitas falaram que foi por pressão do parceiro. Falando que não sente, que não cabe, que dói. E a pessoa fala assim... Você não sente você que nem que no médico. Você confia em mim. E que confiasse, eu confio em pai e mãe, porra. Confio em mim. Confio em mim. Confio no pai e mãe. Gente, saúde em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Cara, e depois que você pega... Igual, HPV, HIV, cara. O tratamento é pesado. HIV, hoje já vemos. E se você também pega isso, cara. Galera, teve algum contato? Não tratar como tabu. Procura um médico. Tem muito tratamento disponível pra isso. Não faça questão de esconder isso. Porque só vai te atrapalhar. Tá cacete. Então, por favor. Sim. Vai no Insta da Isa. Segue a Isa. Vai no médico. Bota aí, editor. Bota aí, editor. No Instagram da Isa. Mas, cara. Esse assunto é realmente assim... Muito amplo, né? Muito vasto. Na educação física, isso acaba influenciando bastante também. Por quê? Não só na educação física, mas eu acho que no resto da... Você já relatou que na medicina é tratada de uma forma muito simplista, né? A questão do sexo. E isso é extremamente difícil de lidar com as outras áreas da saúde. Por quê? A pessoa não entende que o sexo não é simplesmente um ato de ir lá, cumprir o beleza, acabou. É uma coisa, cara, relacionada à saúde, galera. Saúde. Hoje, o sexo, a frequência de sexo, de saúde do orgasmo, isso tudo é avaliado pelos principais órgãos de saúde do mundo, como coisas atreladas à qualidade de vida. Então, assim... Faz parte do ser humano. Muito, exatamente. Isso é uma coisa igual fome. É uma coisa fisiológica. O pita por não, né? Tá tudo bem. Tem gente que não gosta e acabou. Mas faz parte da saúde, né? Assim, relacionar, fazer sexo é super normal, é natural. Com certeza. Com o ser humano. E, pô, o que rola muito é a galera, assim, não entender como que outras áreas da saúde podem estar ajudando nesse processo. Exemplo. A atividade física, ela não tem, assim, muito estudo relacionando, especialmente a mente força e aeróbico, a melhora de qualidade do sexo, qualidade do orgasmo. Assim, é muito difícil você achar resultado em relação a isso. Normalmente, o que se acha é mais exercícios voltados para o assoalho pélvico, né? Alguma coisa que possa melhorar a circulação da região e tal. Só que, pô, não só isso, mas de forma indireta, cara, acho que o sexo é uma questão de como que é reflexo da sua vida, né, cara? Acho que tem tudo muito ligado, tipo, cuidar do corpo, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer uma atividade física, você vai se sentir mais segura. Isso, cara, isso. A atividade física libera tantos hormônios que te deixam... A regulação hormonal. Sim, te deixam felizes, né? Sim. Assim, satisfeita. Dá prazer também a atividade física. Alimentação. Nossa, cara, é demais. Acho que ela tem tudo atrelado, sabe? O consumo também de excesso de álcool também é uma coisa que... Bastante. Tem muita coisa relacionada. Muita, né? Muita, muita. Muita coisa, cara. Mas é isso, cara. Acho que é entender que é uma coisa que você tem que abordar de várias formas o possível, né? É bem extenso o assunto e você tem que estar bem pra aquilo. Não adianta você estar super estressada, né? Você estar super... Pra mulher funciona muito, né? Porque o homem, ele é muito visual. Sim. Então, assim, pra ele ficar estressado é muito mais rápido. A mulher tem toda uma questão. Relaxamento. Ela tem que estar relaxada. Ela tem que estar despreocupada. Ela tem que estar se sentindo segura ou amada ou desejada. Se não for assim, gente, não adianta. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. É toda a mecânica, né? O corpo, né? É totalmente diferente. Então, o homem é muito visual. É ali e pronto. Essa é a preliminar, né? A mulher tá se sentindo feliz, segura, sem problemas, com a cabeça... Relaxada. Relaxada. Cortando um pouco desse assunto, o que você espera do futuro? Igual, formar? Formar. Faltam três anos ainda pra acabar a medicina, né? E depois mais três anos de especialidade. Então, assim, são seis anos. É, seis anos fazendo o que você gosta. Sim. Ah, mas a jornada deve estar sendo maneiríssima, né? É. É gostoso. Assim, não queria estar fazendo EAD, né? Fico triste por isso. Eu sei que a gente passa por um momento muito difícil. Gostaria de estar curtindo a faculdade, sabe? Todo o processo, os amigos, né? Saber que a gente... Atender mais, né? No ambulatório. E a gente não faz isso com tanta frequência mais. Mas quero me formar. Quero me especializar em ginecologia e obstetrícia. Né? O meu planejamento era de fazer residência no Rio de Janeiro. Você tá sempre lá, né? Sim. Gosto muito. Sou apaixonada. Já é apaixonada pelo... Sou apaixonada, então... É demais. Tem nem como, né? Eu quero morar lá, né? Então, queria fazer já residência lá. Sim, sim. E depois morar lá. E já tenho planos pra minha clínica. Eu sou muito ansiosa, sabe? Bem pra frente. Programa, né? Já programa o negócio. Eu sou muito precoce. As pessoas falam... Ah, mas, ué. Tem de ser, né, cara? Eu tenho a arte da minha... Gente, vocês não têm noção. Você tem a arte da clínica? Que isso, cara? Oh, muito bom, cara. Eu planejo tudo. Do como que eu quero ir mais clínica. Mas eu sou assim também, cara. Qual que vai ser o nome da clínica? Porra. Você ouviu... Gente, eu acho que eu vou ter que patentear esse nome, né? Se não, a gente sabe que eu ia pegar. Já salva. Patentia. Mas, pô... O... A sua pretensão, então, é... Dar uma escapada de volta redonda, né? A formação aqui. Você... O Igor tá de coordenador na medicina, né? Aham. Pô, um abraçaço pro Igor, cara. Ele foi meu orientador no TCC também. Cara, ele é muito sangue bom, né? Nossa, eu adoro ele. E ele tem uma perspectiva totalmente moderna em relação a essas coisas, né? Cara, ele é, tipo, jovem. Ele... Sensacional, cara. Ele era um professor nosso amigo, sabe? Que apoiava, que nos escutava. Então, assim... Sensacional ter ele como coordenador da medicina. Muito bom. Nossa, ele é muito gente bobeira, cara. Ih, o Igor vem com molezinha, pô. Mas, é... E você já, assim, participa de alguma coisa dentro lá da medicina, de estudo, de pesquisa? Acho que você tá na liga, né? Eu sou de duas ligas. Diretora da Liga de Ginecologia e Obstetrícia e de Sexualidade Humana. Pouca toa. Porque são as horas que eu mais gosto. Já participei de outras ligas, mas que tem no coração mesmo, são essas duas. São as duas, né? A cardiologia já completamente cortada. Nem gosta mais. Esquece. Acho legal... E engenharia? Não tenho vontade de voltar não, tá ligado? Nunca mais. Gente, eu chorava. Era horrível. Eu não gosto de exatas. Não me identifico. Não voltaria. E a ginecologia não pega nada, né? Tipo, tem algumas que pegam um pouquinho mais, né? A medicina não pega. Ah, mas tipo, a ortopedia. Ainda dá uma tangenciada na área de leve, né? Tem o vital, que é muito física também. Pega bastante física, né? Mas é bem superficial, né? É uma coisa mais tranquila de levar. Ô, já deu uma hora de episódio. A gente tem que fazer as perguntas pra isso. Não é show. Claro. Vambora. É, antes de continuar, eu ia destacar no seu celular aí. Tô. A gente tá precisando abrir uma live no Instagram. Não, abre junto não, que dá retorno o microfone. O pessoal reclamou, reclamou bastante. Calma aí, tem que ver as perguntas no Instagram. Dá algum celular aí. É, tem... Você trouxe o molezinhas fone hoje? Calma aí, deixa eu ver as perguntas aí. Pega o celular. Deixa eu ver aí, as perguntas. Você abre lá. É, Isa. Gostou? Pô, foi bom, pô. Maneirássimo mesmo. A gente conversa sempre que agrega. E, cara, eu feliz por, assim, eu tenho certeza que muita pessoa vai ouvir desde o... Cara, galera, escutem de coração mesmo. Desde o começo do assunto, você tá trazendo muita questão da resiliência também, de, pô, sair do ensino lá, fundamental, médio, achando que você não tinha capacidade. Cara, não é por causa de dois, três anos, galera, que vocês vão ter um retrocesso na vida, né? Eu falo... Isso tá super bem caminhada, cara. Eu queria muito fazer conteúdo pra internet, mas eu tenho vergonha. Eu falo assim, gente, coragem. Essa é a palavra. Coragem. Só vai, né? Por aí, assim, você tá se preocupando com o que os outros vão falar de você. Quando eu descobri, é tão libertador você saber que você não precisa, né? Tipo, se preocupar com o que os outros vão falar de você. Só faz. Só faz. Só vai, né? É, faz o que você tem vontade. Se esse é o seu desejo, aparecer no Instagram, ai, alguém vai me julgar, vai me chamar de blogueirinha. Gente, vai, faz conteúdo. Cara, isso aí, eu, tipo assim, é seleção natural do seu conteúdo. Tipo, essa pessoa que vai te julgar, você quer mais do que ela sai do seu Instagram. Assim, é, eu quero que... Complete sem mês. É seleção. No meu Instagram, cara, quando eu comecei a começar a publicação de nutrição, cara, mais de 40 pessoas pararam de seguir. Só que, tipo, 60 começaram a seguir. Então, tipo assim, foda-se, galera. Quem quer ver, vai tá ali, sabe? E é muito legal ver pessoas ajudando também. Tipo, tem gente que a gente não tem contato e ajuda a compartilhar, comenta. Isso é tão importante, né? Pra quem tá fazendo conteúdo, você sabe? Vocês sabem. Pô, eu quase choro. Não, com certeza. Assim, é muito importante a gente ver o apoio de algumas pessoas. Tem outras que a gente espera o apoio e não apoiam, né? Isso é decepcionante. Pô, isso aí é normal. Isso é normal. Cara, você acaba aprendendo. E eu demorei pra aprender, eu tava chateada. É porque, tipo assim, não tem como você exigir da outra pessoa uma parada pra você. Sim. Infelizmente, não tem como você exigir que tal pessoa faça tal coisa por você. Só porque ela é sua amiga, só porque que não sei o que é. Ela não tem obrigação nenhuma com você. É porque a gente espera, né? A gente coloca expectativa nas pessoas, né? Acaba se frustrando. Mas não tem problema, tem outras pessoas. Tem outras pessoas que ajudam, compartilham. E é muito importante, gente. Pra quem faz conteúdo, é interagir. Comentar, compartilhar, né? Faz muito, muito, muita diferença. A galera local, né? Vamos lá. É a pergunta da Bela. Ô, Fih, tem que ser anônimo, animal. Não tem problema. Tem que ser falido. Como surgiu o amor pela ginecologia? Como surgiu o amor pela ginecologia? De onde surgiu lá na faculdade aquele período? Pô, bum. Quero fazer ginecologia. Vou fazer conteúdo. Semirrespondida. É, foi no terceiro período. Como eu falei, né? Eu queria fazer cardio. E aí, no terceiro período, eu fui entendendo que eu nasci pra isso. Porque eu queria mudar a ginecologia. Eu via muitas queixas de pessoas que não eram acolhidas quando iam, né? Porque ia ao médico, falar sobre sexualidade é um tabu. E ela confia no médico, confia na médica. Às vezes, ela não era recíproca, né? Tipo, não falava, não acolhia. Então, ela falava, cara, eu preciso de alguém que me trate bem. E aconteceu comigo, eu fui meio que tratada mal. E eu falei, gente, eu quero mudar. Eu quero ser essa especialidade. Porque eu quero tratar as pessoas como eu trato, né? Como eu queria ser tratada. Existem muitos médicos bons que tratam mesmo, assim, maravilhosamente bem. Mas existem alguns que as mulheres passam por experiência. Pequena minoria que, infelizmente, surge o nome da... E aí, foi me apaixonando. Top de linha. Próxima pergunta. Tem uma aqui... Quais são os motivos da candidíase recorrente? Então, assim... Deixa eu só fazer aqui para o pessoal escutar. Quais que são os motivos da candidíase recorrente? Existem inúmeros fatores, né? A candidíase está relacionada. O abafamento da região íntima, né? A ingestão de doces. Nutrição. É, tem muita a ver... Eu fiz um post de candidíase, hein, galera? Vai lá no Instagram. Tem muito a ver com alimentação. Pode ser algum medicamento, né? Tem várias coisas. Ah, o sistema imunológico, alguma coisa pode ter acontecido. São várias. Eu já vi gente... Pode ser por motivo... Estresse. 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 Eu já vi gente terminar porque achava que candidíase era DST. Mas pode passar. Então, pode passar. Mas a pessoa terminou com a pessoa porque achou que a candidíase era DST. Mas o homem também pode ter também. Então, é. É uma... Só que aí o cara colocou como condição de fidelidade, entendeu? Para quem não sabe, candidíase... Deixa eu explicar para a galera aqui. Para quem não sabe, candidíase é uma infecção viral que acontece... Ela sempre vai estar no seu corpo. Não, é... É fúngica. É uma infecção fúngica de um fungo. Ela vai estar ali no seu corpo. Vai conviver com você. Faz parte da flora bacteriana da sua vagina. É a candidata albicans. Ela está ali na sua flora vaginal. E quando tem um desregulamento ali de pH, ela pode... Quando você está naquele pré-ENEM. Você está antes da prova do ENEM. Praia também. É tipo assim, biquíni úmido. Abafamento da região. Aí você tem que ver as questões. Alimentação, estresse, alguns medicamentos. Podem levar a candidíase. Infecção... Dormir de calcinha pode... Pode ser um fator... Sim, é muito legal, né? As mulheres dormirem sem calcinha pra... É, deixar ventilar, sabe? Porque a gente já fica o dia inteiro com a região íntima abafada. Então faz bem. É o ideal, né? O vaginal. Entendi. Cara, é isso, né? As perguntas foram essas. Show de bola. Isa, você quer deixar um recado, cara? Alguma coisa pra galera que está assistindo? Não só pras meninas, cara. Mas pros caras que vão ter conteúdo ao ac... Vão ter acesso ao conteúdo. Quero. Eu queria dizer que educação sexual é muito importante. Falar sobre sexualidade é muito importante. A gente vive um mundo cheio de tabus. Só que isso é conhecimento. Tanto pra homem quanto pra mulheres. Eu convido a todo mundo aí no meu Instagram. Acompanhar o conteúdo. Aprender um pouquinho, né? Porque eu acho que ajuda na nossa vida. E você pode ajudar outras pessoas que estão do seu lado também. E mulheres, é muito importante se conhecer. Eu sempre digo uma frase, né? Toda vez que eu vendo um coletor. Eu falo que a maior forma de nos conhecermos... A maior forma de nos amarmos é nos conhecendo. Então a gente conhecer nosso corpo. Como ele funciona. Como que a gente tem prazer. É uma forma de amor. Então, fica aí. Super aberta a... Mais informações. Ajudas. Galera, segue lá. Papo sensacional. A Isa, o conteúdo dela. Eu sou suspeito pra falar. Eu já acompanhei há um tempo. É muito bacana lá no Instagram mesmo. Um monte de curiosidade que você não sabe. E mais uma vez, cara. Agradecer também, mais uma vez, a cerveja maravilhosa que a Sul-Americana tá proporcionando aí pra gente. A Casa de Cerveja Vila Rica. E também a Rede Pares. Que, pô, a gente ficou muito, muito feliz de estar contando com a gente também nesse apoio. E depositando confiança aqui. Numerezinho em si, né? Conforme vocês podem ver, cara. A ideia é trazer o máximo de pessoas com um conteúdo super relevante, super bacana. Lembrando que o posto aí em frente é o Parque Sul. Tem um posto da Rede Pares. E tem lá no Retiro, ao lado do Bob's. E lá, confiabilidade, né? O produto de confiança. Show! Queria agradecer o convite. Desejar todo o sucesso do mundo pra vocês. Ah, valeu, Isa. Tamo junto. Que vocês voem. Tragam muito conteúdo legal. Divirtam bastante as pessoas. Ah, que bom. E tragam muita informação. Show de bola, Isa. Obrigado pela oportunidade também, tá? Obrigada a vocês. Valeu, galerinha. Até o próximo. Fica antenado aqui. Vai vir muita gente bacana aí. Se você tem alguma sugestão a respeito do vídeo e de convidado, deixe nos comentários aqui embaixo pra gente. Valeu? Fazer igual. Beijo pra vocês todos. Tchau, tchau. Uh! Uh! Que legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.